Quem toma o Zenpik pode ficar diabético? Essa é uma dúvida muito comum, eu já vi em vários comentários aqui do meu canal e também em outros locais, pessoas preocupadas, querendo saber se o fato de utilizar o Zenpik não sendo diabético pode levar ao desenvolvimento dessa doença. Já vi até inclusive algumas pessoas afirmando que sim, mas não são profissionais de saúde. Eu vou falar sobre isso com você hoje nesse vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O Zenpik é o nome comercial da semaglutida, que é um análogo de GLP-1. E o GLP-1, por sua vez, é um hormônio, que é um pedaço de proteína, um peptídeo, que exerce funções no nosso corpo de comunicação. Os hormônios servem para isso. Então quando o cérebro quer, por exemplo, comunicar para o corpo que ele está vendo um leão e que o leão está vindo para cima do indivíduo e que vai matar o indivíduo, ele joga noradrenalina no sangue que prepara o corpo para a luta ou para a fuga. A noradrenalina é um neurohormônio, ela funciona como um comunicador. Ele lança a substância no sangue dizendo Pessoal, se prepara aí que lá vem problema. E aí o coração começa a acelerar, o sangue começa a ir para as pernas, para os braços, o intestino trava. E aí a pessoa se prepara para a luta ou para a fuga. Então o hormônio serve para isso. No caso do GLP-1, ele tem várias funções no corpo. Uma dessas funções é atrasar o esvaziamento do estômago, fazer com que a comida fique mais tempo dentro do estômago. Isso faz com que haja a supressão de um outro hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, que provoca a fome física. Então o GLP-1 faz com que você reduza a fome física. Existem outras funções do GLP-1. Uma delas é, por exemplo, promover a liberação de insulina pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão que nós temos que produz a insulina. E aí é como se o GLP-1 acelerasse o pâncreas. É por isso que pode dar pancreatite em algumas pessoas. Raro, mas pode. Por quê? Porque ele acelera o pâncreas. É como se você pegasse um carro e pisasse no acelerador. Se o carro está novo, com a revisão feita, ele vai acelerar e vai andar. Mas se é um carro que já está bem usado e que não está tão bem de revisão, se você pisar muito no acelerador, ele pode quebrar. Então é mais ou menos esse raciocínio. Uma outra função que o GLP-1 desempenha é não apenas promover a liberação de insulina, mas a recomposição das células danificadas das ilhotas de Langerhans. Que são regiões no pâncreas onde são produzidas especificamente a insulina. Isso faz com que haja regeneração do pâncreas. Existe uma possibilidade de reversão, inclusive, de quadros de resistência à insulina, como o pré-diabetes e até mesmo o diabetes, principalmente em pessoas que têm diabetes há pouco tempo. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Ou seja, o GLP-1 é um hormônio que pode promover a cura do diabetes nos casos mais tranquilos, vamos dizer assim. Pré-diabetes ou aquele diabetes menos severo que iniciou há pouco tempo. Essa cura também pode vir através do emagrecimento. Então, quando o indivíduo emagrece, ele retira as agressões que existem ao pâncreas. Porque a gordura acumulada no pâncreas, no fígado, promove uma sobrecarga desses órgãos e principalmente no pâncreas. Isso faz com que haja uma perda no funcionamento do pâncreas. Além disso, a gordura acumulada lá na região periférica do corpo, por exemplo, nas pernas, nos braços, faz com que haja um estado de má perfusão tecidual constante. E aí as células da periferia não conseguem captar a glicemia, a glicose, que é o açúcar do sangue. E esse açúcar fica se acumulando no sangue, ele aumenta no sangue. Isso também é um mecanismo da resistência à insulínica, do diabetes, do pré-diabetes. E aí o corpo responde pedindo mais insulina, mandando pisar o pé no acelerador do pâncreas, porque tem muita glicose no sangue. E aí o pâncreas tem que trabalhar dobrado. Isso tudo é um mecanismo retroalimentado que leva ao diabetes. Não é fácil de entender. Eu demorei muito para entender isso estudando na faculdade de medicina há uns anos atrás. Mas eu tentei explicar aqui de uma forma simples. A questão é, a semaglutida, que é a substância do Ozenpik, ela é um análogo de GLP-1. Ela tem uma função semelhante ao GLP-1. Será que se você utilizar a semaglutida no longo prazo, você vai desenvolver o diabetes? Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. A resposta a essa pergunta é... Não. Muito pelo contrário. Se você tem diabetes ou pré-diabetes e utiliza o Ozenpik, existe aí uma chance teórica. Por que eu falo teórica? Porque a gente não tem estudos demonstrando isso. Mas existe uma chance teórica de você reverter o seu quadro de diabetes ou de pré-diabetes, tanto pelo próprio emagrecimento, que é fantástico, quanto também pela própria ação da semaglutida na regeneração das células das ilhotas de Langerhans. Justamente porque é um efeito similar ao GLP-1, que a gente já sabe que tem esse efeito de regenerar as células das ilhotas de Langerhans. Então, utilizar o Ozenpik para quem tem diabetes tem benefícios diversos, dentre os quais o emagrecimento e a regeneração das células das ilhotas de Langerhans. E uma chance maior, teórica, friso, porque isso a gente não tem documentado por estudos, mas uma chance maior de o paciente reverter o seu quadro de diabetes e se curar dessa doença, que é uma das piores comorbidades que nós temos atualmente, uma das doenças mais implacáveis da atualidade. E as pessoas que não têm diabetes, se utilizarem o Ozenpik, vão desenvolver o diabetes? Não! Elas vão desenvolver o diabetes se permanecerem obesas, porque a obesidade vai fazer com que haja os mecanismos de resistência à insulina, que eu expliquei, tanto lá no pâncreas, de agredir o pâncreas, como também lá na periferia de provocar a má perfusão microvascular, que faz com que a glicose não seja absorvida e obrigue o pâncreas a trabalhar dobrado. Então, é importante e fundamental o emagrecimento. Se você tem obesidade, não estou falando se você é uma mocinha ou um rapazinho que quer perder uma gordura localizada. Estou falando se você tem obesidade, IMC 30 ou mais. Existe um conceito que está crescendo da pessoa que tem gordura acumulada com peso baixo, que é a obesidade sarcopênica. Esse conceito ainda está crescendo, a gente ainda não tem muito isso em termos de consenso. Mas se você tem obesidade, IMC 30, você precisa emagrecer, você não pode manter essa obesidade, você vai perder anos da sua vida. E a melhor medicação que nós temos no Brasil, hoje, para o tratamento da obesidade é a semaglutida, que é o Ozenpik ou o Igov. Então, você precisa emagrecer e precisa utilizar essas medicações. Ou se você tem um sobrepeso com IMC 27 ou mais, e você tem comorbidades relacionadas a esse sobrepeso, também precisa emagrecer, também precisa utilizar a semaglutida, que é o Ozenpik ou o Igov. Você precisa emagrecer. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.